Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Tetiago Games para mais um... Para mais um A Primeira Vez E o game que eu irei jogar pela primeira vez é o Sniper Elite V2 Quem é mais antigo aí do meu canal sabe que eu já fiz um vídeo desse jogo Mas jogando a demo E eu curti demais o jogo, achei bem legal Então eu comprei o jogo Ah, então vamos lá Downloading aqui Xbox Live, Leaderboards Deixa eu dar uma olhada no extras DLC Final Game Aqui Isso mesmo Enemies Legenda dos inimigos, isso vai me ajudar pra cacete Single Player Nova Campanha, eu não sei porque continue game, nem joguei o jogo Habilidade Cadete Marksman e Sniper Elite Vamos de Marksman Eu geralmente jogo A maioria dos jogos no nível normal Nossa velho, que massa E isso aí, se não me engano, são imagens reais mesmo, né? Nada criado, é imagens reais A B-2 rocket A huge move forward in the history of military technology It was a weapon system to herald a new form of warfare An human Faster than the speed of sound, it struck without warning The Nazis launched over 3,000 rockets In a desperate attempt to reverse history It was a terror weapon Rumbling Antwerp, Paris And London After the D-Day landings Their launch sites were overrun Pushed back out of range of England But already The Allies were looking to the future To the next war The Americans were gathering up the best of Germany's rocket scientists In the top secret operation Overcast Many of the architects of the V-2 program had already been acquired But not all With Berend and Circle The Germany's last ditch defense falling back block by block Told you think only days away Those scientists remaining in the city Could soon be on Russian hands My job was to make sure that didn't happen Muito bacana a In-2A Prólogo Major General Hatz Hatz? Isso mesmo? Hatz? É ele que eu tenho que matar? Tá Muito bem Tá, é pra onde que tem... Tá Tem que me mover pra... Pra lá, isso? Ah Não tô me... Me movimentar aqui direito Acho que é aqui pra cima Subir O que que eu tenho que usar aqui? Tripmine Acho que isso aqui é um... Um tutorial Isso mesmo É um tutorial Próbulo Ó Ah, saquei. Ah, eu tô cozinhando um pouco. Aqui? Ah, tá, tá, tá. Eu que... Eu que fui burro aqui e não percebi. Não, não. Eu acho que não era isso não. Eu acho que não era isso não. Tchau. Sim, era isso mesmo. Agora tem que ficar aqui abaixado. Tá, eu já conheço já um pouquinho do jogo. Tchau. Tchau. Ah, uma pequena armadilha tropa. Corpo do cara lá, haha, essa eu quero ver, olha, olha só. Hum, agora vou ter que dar headshot nos dois? Aí, falando. Nossa, mas dá um headshot lindo, vai ser lindo. Nossa, velho. Tem que matar aquele ali também? Aqui também vai, filho. Hum, no olho. Vem reconquista ainda. Deixa eu ver. Mas deu um headshot no olho do cidadão. Ah, um headshot. Ah. Hum, hum. Hum, hum. 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 Vamos lá. Tá muito, tá muito massa, tá massa pra caramba. Pra caramba. Pera. Aê. Nossa, esse vai com violência agora, esse vai com muita... Uh, no olho. 147 metros. É, eu já posso ir. É. É só um? Então, beleza. Pera. 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 A boca. Ah. Não fiz, não consegui fazer um... Um red... Um red... Um redshot legal. Não, não dá nada, não dá nada. Não dá nada, não dá nada. Então vamos lá. Corre, corre. E agora? Ah sim, claro, corre. Corre que nem um louco agora. Elevado, elevado, elevado. Mouse it, mouse it rap. Deixa eu ver com uma coisa. Chegamos lá embaixo. Chegamos lá embaixo. Chegamos lá. Chegamos lá. Chegamos lá. Chegamos lá. Chegamos lá. Vai a merda, tem a minha Thompson aqui, deixa eu tentar distrair eles, nossa me senti jogando Operação Arcon City agora, quando os caras viram em cima de mim eu atiro assim, ai corre, deixa pra lá, deixa pra lá, quase morrendo, quase morrendo, volta, 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 Eu, eu discordo de vocês, nossa velho, que massa, bom, acho que ninguém vai ver me atormentar aqui, olha só velho, Que da hora Ok, lá vai É um Headshot simples Headshot sim, você dá ou não chico? Elder Smith Headshot de vocês, dá ou não chico? É, deixa eu tirar ou não chico? É, deixa eu tirar ou não chico? É, deixa eu tirar ou não chico? Nossa, dá ou não chico? Na boca Droga Passou pelo nariz Droga Droga Peraí, vamos cair? Não Ah É mesmo Quer me encarar mesmo Na moral Eita, quer perder Tem mais um Acabei de ver ali Tem mais? Tem, tem mais ou não? Deixa eu localizar ele Não, cadê ele? Eu não sei da onde o cara está atirando Não 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 disse Deixa eu me esposa, não fica esposo aqui no jogo. Training Sniper. Muito bem, vamos ver mais uma. Era apenas um tutorial? Essa aqui é a minha arma. Ah, 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 saquei. Eu posso trocar de arma. Agora estou em dúvida se eu levo essa aqui ou essa aqui? Eu acho que vou levar essa aqui. Porque ela é silenciosa. E até que ponta mais. Vamos lá. Tem que matar ele silenciosamente. Stealth Kill. Deixa eu levar o corpo. Momento Hitman. Vou deixar lá. Ah, filho, está pesado, hein? Nossa, que delicadeza. Bom, não vai ter nada lá. Vamos lá. Espera aí. Show. Deixa eu ver se... Uh, vai ser lindo agora. Vou pegar dois de uma só vez. Só deixa... Ah, filha da puta. Tinha aí mesmo que estragar. Droga. Estão caminhando. Uma. Tinha aí. Tinha aí. Ah, eles não viram. Não deixou. Ah, é claro. Por que não pensei nisso? Eu posso marcar os meus inimigos. Estou usando o binóculo. Filha da puta. Corre. Nem vi. Opa. Filha da puta. Espera um pouquinho aí que tá... Tá muito alto. O que é isso? Isso não é mais a merda. Pronto. Headshot. Me livrei aqui de um estorbo. Ai, muito obrigado por passar na frente. Feliz. Onde que eu deixo esse infeliz aqui? Vou dar uma olhada quanto tempo que tá de vídeo. Dependendo aí. Acho que até já paro. Acho que era aquele cara... Que eu... Que eu tava tentando mirar junto com o outro que eu matei. É por aqui? É por aqui? Não, tem que entrar aqui na casa. Tem... Tem... Tem dois objetivos aqui pra... Pegar... Tem dois objetivos aqui... Tem dois objetivos aqui... Ai, que merda! Viajei aqui... Que legal é essa MG mesmo. Quero nem saber. Espera. Mais um pouquinho. Lado. Já dá puta. Hum. Não entendi. Ok. Ah, tá, tá. Conheço a parte. Essa parte aqui é a da demo. Conheço. Conheço. Ô, filho da puta. Conheço. O importante é que matou. Um, dois. Três. Quatro. Cadê o sniper? Tu é? Ah, ele tá ali. Esse é o primeiro que eu tenho que matar. Droga. Vai um pouquinho mais pro lado. Espera ele voltar. Espera ele ficar mais calmo. Agora ele respira fundo. E vai. Sem medo de ser feliz. Uh, nossa. Ah, eles já notaram. Já é minha presença. Errei. Errei. Ah, voltou de se foder. Ah, mas tá difícil, hein? Espero que tenha gostado. Vai, o que que o cara aí tá fazendo perto fogo? Tá tendo a se queimar. Ai, nossa. Nossa, resbalou legal, cara. Aliás, por falar em resbalar. Eu tava jogando Dead Island esses dias. E eu tava numa parte ali que eu tinha que recuperar umas armas. E levar lá pro tal do Matuteiro. Eu consegui pegar um cara desprevenido. Eu dei um... Ah, ah, tu tá tirando em mim. Eu dei um... Um headshot. Mas foi tão violento o headshot que... O corpo do cara... Deu um 360. Deu um 360. Voou! Tchau. Quero ver se consigo acertar as bolas deles. Tem como você matar o cara... Tipo, acertando... Uma parte vital do seu corpo também. Por eventualidade, as bolas também é uma parte vital. Droga. Acho que não é agora. Acho que... Acho que já foi todos. Ah, nossa. Nossa, velho. Isso aí é novo. Eu nem sabia que tu tava aí. Eles adicionaram mais inimigos. Pelo que eu me lembro, não tinha ninguém nessa parte. Filha da puta. Vagabundo. Pronto. Acredito eu que não vou... Que não vou ter mais... Incomodações. Ah é, deixa eu ver... Deixa eu dar uma olhada aqui nos corpos. Você encontra... Munição. Só tem que lembrar onde que o Matheus cara também... Ok. Tripmine. Nada. Que bosta, cadê? Pegar a Thompson, né, filho? A Thompson tá com munição. Eu já explorei quase todo esse cenário aqui pra ver se eu achava alguma coisa nele. Mas não, é um cenário até um tanto vazio assim. Depois que você mata os inimigos. Isso foi testando a demo, que foi há um bom tempo atrás. Pra quem ainda não assistiu aí nesse vídeo e nem sabia que ele existia, eu vou deixar o link do vídeo na descrição, tá? O vídeo testando a demo. Ah, achei que eles tivessem tirado. Não preciso gastar a munição dela. Deixa eu pegar aqui a Handigan. É boa essa Handigan. Beleza. Agora... Pelo que eu me lembre de ter jogado o jogo e lá 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 lá, tinha jogado a demo. Tinha uns... Tinha uns cara aqui. Droga. Tem um aqui. Ah, não tá dando certo. Ah, então vamos parar de tentar isso. Vamos tentar dar só os... Os Red Shot mesmo. Hum. Que idiota. Pera, ó. Pera, ó. Pega a pedra. Não. Caralho. Deixa eu continuar aqui em cima. Aqui em cima tem um... Tem um... Um campo de visão. Ah, filha da puta. Filha da puta me achou. Toma! Ai, me fudim, me fudim, me fudim. É assim que se espirou da puta me mata no Resident Evil Operations. Um sniper. Deixa eu ainda... Todo mundo tá dando cobre. Eles são Deus. Todo mundo tá dando cobre. Isso. Ah, tá lá. Já achei. Foi. Deixa eu ver quanto tempo tá o vídeo. 35 minutos. Nossa, deu tudo isso. Então, beleza. Então... Então vamos concluir essa missão de uma vez. Missão dada. É missão cumprida. Cala a boca. Vamos completar essa missão de uma vez. Eu já sei como é que passa mesmo. Já peguei as... Tudo que eu precisava. Não! A vaca. Pega... Eu tenho dinamite. Olha só. Tenho dinamite. Eu nem sabia. Tudo bem. Vou colocar um aqui. Preciso colocar um lá. Mas tem... Mas tem dois caras. Dois não. Três. Deixa eu esperar um pouquinho. Ele recuperar o fôlego. Ele tá lá. Já era. Nossa. Se late, but deadly. Tive uma ideia. Não, né, filho? Aí mesmo. Vou ficar até... Vou ficar até assim, sabe? Bom, eu já marquei eles. Tu também. Uh! Perdeu a mandíbula. Perdeu tudo. Coitado. Tá apavorado. Acho que se foram todos. Não sei que eles tenham adicionado mais alguma coisa aqui que eu não vi. Ok. Para. Vamos lá. Agilidade. Vamos lá. Padrão. Padrão. Vou pegar aqui a... Ao... Ao Elbroth. Eu devia dar uma olhada lá nos corpos deles. Mas eu não tô nem um pouquinho aqui. Tem que terminar logo essa missão. Tem um cara ali dormindo. Ó. Tá com soninho, é, bebê? Tá com soninho, é? Tá. Não foi redshot, mas... Pra mim já tá bom. Tem mais um aqui. Não. Mas tinha mais um aqui. Pera aí. Agora eu tenho que me proteger aqui porque tem um sniper. Ele já me viu, já. Mas é um idiota. Foi da luzinha ali, mas é um babaca. Revelou a localização dele. Trouxa. Uh, nossa. Tem. Ai. Pronto. Acho que é sim o... Pera aí. Não, não, não. Não quero, ó. É a MP. É a MP 40. Agora é só subir. Pegar o quê aqui? Não, não é nada. É apenas pra pegar cover. E agora tem que vir pra cá. Pegar. É. Isso mesmo, aqui mesmo. Vamos subir, vamos terminar essa emissão. Pelo menos, acredito eu. Agora tem que matar o alvo ali, que é aquele ali. Já? Tá, só pra garantir mesmo. Uia! Na mão! Isso já foi. Espera. E aí, como assim? Eu não tô matando ele. Como vai você? Olha o passarinho, nossa. No coração. Uh! Me fudir. Aê! Tá aí agora. Agora acho que é só... Só finalizar os caras aqui. E já encerrar o vídeo. Com lindos red shots. Uh! Nossa! O pescoço dele. É, ficou a mostra aí, meu filho. Deixa eu agora me recolher um pouco. E carregar. Achei. Meu filho, eu tô revelando a tua posição pra mim. Nossa! Cara, é muito foda esses... Esses... Esses momentos aí, X-Ray aí. Espera aí que eu errei. Acertei. Cara, eu tô atorando o jogo. Tô curtindo demais. Opa! Onde? Ali. Ai, gosta de cabecinha. Gosta de cabecinha. Tira a cabecinha pra fora! Já lipoidei todo mundo? Tira a cabecinha pra fora! Tira a cabecinha pra fora! Já lipoidei todo mundo? Sim, lipoidei todo mundo. Sim, lipoidei todo mundo. Eu sou Snipe agora. Eu sou Snipe Elite agora. Eu sou Snipe. Vou ter que confirmar ali que o cara morreu. Não se preocupem, viu, pessoal? Porque eu mostro... Porque eu mostro quem é o cara ali. Ai, droga! Droga, pega a arma! Cadê a arma? Ô, porra! Porra! Filha da puta! Tá, vocês eu faço questão de matar desse jeito. Muito bem, acho que agora é só seguir. Ah! Ah, tá, é, Tom. Tô viajando aqui. Ah, troquei a minha... Troquei a minha linha por nada. Olha o estrago que um Sniper pode fazer. Mas, então, é isso aí, pessoal. Um abraço a todos aí. Espero que vocês tenham gostado aí de a primeira vez. Não esqueça aí de avaliar aí. De dar um gostei aí. De favoritar. Porque assim você irá me ajudar imensamente. Fique à vontade aí para comentar. Grande abraço a todos. E nos vemos no próximo vídeo. Fui!